O que você tiver vantado. E aí você vai ver como vão te respeitar. O que aconteceu essa reuniãozinha aqui? As mulheres empreendedoras, as mulheres empoderadas, estão aumentando as outras mulheres. Mulheres da vila empoderadas. Boa, boa. No espaço? No estúdio prestativa, viu? Boa. E ela tem uma ação social, viu, Paulo? Lei de o quê? Lei de o quê? Lei de pí. Lei de pí de outra coisa, não. Vai ter o quê, amiga? Uma ação social. Vai ter uma ação social, né? Para as mulheres fazer o cabelo, a unha. Dia 19, a partir de uma hora da tarde. Vamos ser escolhidas a quatro mulheres que não têm condições financeiras e não têm tempo para estar no salão. Então, vou estar dando essa oportunidade para as mulheres daqui da vila mesmo, por aqui. Boa, adorei, amiga. Dia 19. Boa, adorei. As mulheres têm que levantar autoestima. No estúdio da Lady. O lanche é por conta da caçinha. É por conta da caçinha. É por conta da quinta-feira. É por minha conta. É por conta. Elas estão unidas mesmo, né? Sempre. Então, boa. Dia 19. Dia 14. Já tem um, né? Já tem um. Porque dia 14 é para apresentar os produtos da Renovê. Para mulheres empreendedoras que queiram aprender a beleza dos cosméticos. Dia 19. Como tão fácil, hein? Dia 19 é a ação solidária no estúdio da Lady. Linda que a produção está pesada hoje, né? Total, menino. Não terminou. Eu já estou terminando as caixinhas, né? Porque elas têm a gente com a marca diferente. É diferente, vai demorar um pouquinho. Aí ficou bonitinho, tipo uma marinha. Que foi, amiguinho? Tem comida para você hoje não, viu? Pode ir. Pode ir. Procura outra freguesia, vá. Está linda. Está vindo agora do sítio, é? Estou vindo do sítio agora. Agora, agora? Agora, agora. Onde é que eu vou lá? Quando é que você vai no seu sítio, rapaz? Mas eu fui lá, né? Você abandonou o seu sítio? Abandonei nada. Vou lá esses dias. Está terta. Não pode, viu? Oi? Não pode abandonar o seu sítio? Pode não. Lá é o nosso cantinho de paz. Calminha, o Elius está até estranhando. Coquera. Por que era? Música